Bom dia, hoje vamos começar com um vídeo tão bem diferente, vocês já conhecem a minha casa bagunçada mesmo e como ela está bagunçada de novo, ai gente, isso acontece todo dia quase né, a gente arruma, desarruma, a gente arruma, desarruma, a gente arruma, desarruma é, ainda mais quem tem filho, sabe, só mais já é suficiente né, pra desarrumar, pra largar roupa espalhada né, mas com criança então, é a benção amanhã é aniversário do meu filhote mais velho né, então assim, eu tenho que faxinar tudo hoje, então vai ser muito difícil de eu parar pra poder conseguir gravar alguma coisa pra colocar no ar amanhã é, não sei também se eu vou conseguir colocar no ar amanhã esse vídeo que eu estou gravando agora né, de repente eu só consigo no domingo porque amanhã vem os coleguinhas aqui e tal, então tem que arrumar o terraço também né, aí já é mais coisa pra arrumar então a gente vai fazer hoje aqui um faxina e fala, e aí a gente vai fofocando e conversando aí eu vou contar uma coisa pra vocês viu, eu sempre gostei de lavar louça, lavar louça é uma coisa que assim, eu adoro desde pequena, adoro mesmo a única coisa que eu não faço é areia panela, número um porque eu não gosto mesmo né, então assim, nunca me importei muito de ter as coisas assim ariadinhas, mas tem coisa que eu gostava, gostava de ter assim brilhando né, nada como uma panela assim bonitinha né, acho tão bonitinho é, mas já faz um bom tempo, mas já faz um bom tempo que eu tenho bursite né, dança de velho né gente, então assim, os meus ombros eles ficam assim, boendo demais, 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 dia de faxina assim, normal, hoje eu vou passar, vou limpar a parede e tal, vou passar pano no chão, então assim eu já vou ficar com os ombros assim, queimando, mas é queimando mesmo claro que o papo não vai ser sobre as riqueziras da idade, lógico, vamos conversar sobre próximos encontrinhos, vamos conversar sobre a Feira Rio Beleza vamos conversar sobre várias coisinhas, mas agora eu tava aqui pensando, antes da gente conversar, antes da faxina continuar aqui ó, minha blusa de faxina, equipe, cadê a equipe nessa hora? Cadê? Cadê a equipe nessa hora? equipe do EBSA, quando terminou o EBSA desse ano, assim que a gente chegou em casa e tal, eu fui pegar as coisas né, fui começar a arrumar as coisas e eu peguei uma bolsa que tava cheia dessas camisas, eu perguntei, ué, caramba, ninguém levou a camisa? e aí o Klaus virou pra mim e falou assim, não, eu pedi de volta, eu falei, mas pediu de volta pra quê? falei, o que que eu vou fazer com essas camisas? ah, não sei, de repente você ia querer pra alguma coisa? número 1, está escrito sexta edição, mesmo que eu quisesse ela para o próximo ano, eu não tenho como usar, ela foi feita para este ano ela foi feita para todo mundo que se propôs a ajudar, pra que que eu ia querer essas camisas de volta? falem pra mim, eu vou ser sincera, aí eu ficaria muito chateada se eu tivesse ajudado, se tivessem me pedido a camisa de volta desaforo, pô, eu e nem a camisa não ganhei, eu ia ficar chateada bem, a hora do almoço acabou, eu arrumei a cozinha, terminei de lavar a louça, né, primeiro eu fiz almoço, terminei de lavar a louça, né é, já dei um jeitinho na cozinha, depois eu tenho que passar pano no chão e tal, a louça já tá lavadinha e agora eu vim pro banheiro, isso porque eu tenho uma pilha de roupa, assim, eu ainda tô com a minha mala que eu cheguei de São Paulo, ainda tô com ela, assim, pra guardar as coisas, pra tirar o que tem dentro, né só tirei o que tinha pra guardar, mas ainda não desarrumei a mala é, isso porque foram só dois dias o inconveniente do cachorro, de vez em quando eu chego, ah, ele sabe quando eu começo a gravar, cara, é impressionante bem, enfim, abstrai o som é, agora a gente vai vir faxinar o banheiro muita coisa pra faxinar ainda, tá vou deixar ele aqui assim, ó ah, aí vocês tão me vendo, né a luz não é muito boa, mas a gente tá aqui pra papiar a gente não tá aqui pra ficar vendo como é que tá a filmagem, né bem vocês vão ouvir barulho de água vocês vão ouvir barulho de esponja de esfregão, de tudo que tem direito lógico que eu tô lavando o banheiro primeiro, nosso primeiro assunto vai ser a parte de assessorias e aí que eu tenho recebido vários e-mails de gente perguntando assim é, ah, que não sabe o quanto cobrar que ainda não trabalha um básico do seu blog, né do seu canal, pra poder querer cobrar por aquilo então assim, como a gente tem tido uma procura muito grande por todo mundo que quer ganhar um dinheirinho é, a gente na feira Rio Beleza, né em especial aqui no Rio de Janeiro a gente vai tá é, falando sobre coisas imprescindíveis pra que você comece a ganhar dinheiro, né porque não é só criar o blog, fazer resenha e achar que as empresas vão querer pagar por esse tipo de resenha, né, tudo tem que ter uma qualidade tudo tem que ter é, o mínimo de cuidado mesmo pra que você possa cobrar por esse serviço caramba, mandou é, media kit o media kit, ó, bacaninha mas assim, a última postagem no blog tem 10 dias atrás, sabe o último vídeo tem 2 meses sem condições, marca nenhuma que é uma pessoa assim, né tão inativa numa rede social, né quem é influenciador digital ele tá ligado em rede social assim, o tempo inteiro o tempo inteiro mesmo, né por isso ele influencia pessoas, né por isso ele influencia digitalmente influenciar uma vez na vida, outra na morte não tem como então, o que que a gente vai fazer? primeiro a gente vai ter que ajudar realmente, né é, aquelas pessoas que já entraram em contato com a gente né, todo mundo por enquanto tá entrando ali no 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 casting, né digamos assim do Facebook tá todo mundo entrando numa planilha do Klaus que ele apresenta, né pras marcas que nos procuram a gente tá aqui pra ajudar, né mas a gente precisa também que a pessoa tenha o mínimo de discernimento né de saber o o que que ela tem pra apresentar o que que ela tem pra dar pra uma marca, né e isso a gente viu desde maio pra cá, né desde que a gente começou é, a aceitar as meninas a gente vê que assim menina que não tem esse discernimento tem gente que não tem essa capacidade de percepção, sabe não é, meu blog não tá pronto pra trabalhar sabe tem gente que tem uma autoanálise muito boa tem gente que assim é completamente sem noção em absolutamente tudo em novembro eu vou tá explicando tudinho o Klaus vai tá comigo lá na Feira Rio Beleza enfim a gente vai tá com uma equipe bem bacana é, pra ajudar quem quiser essa ajuda, né eu acredito muito que a gente é, possa se ajudar e mas assim que esse site ficar pronto a gente já vai começar a entrar em contato com as meninas que se inscreveram a gente já vai começar a entrar em contato com algumas meninas é, dando algumas dicas do que seria assim imprescindível pra que elas comecem a querer trabalhar com um blog com um canal né enfim porque nem sempre querer é poder né agora o meu quarto que está um mafoa doido e agora é hora de arrumar olha só gente mala ó mala de São Paulo é, ainda tá aqui em cima da cama pra arrumar olha ali a poltrona ó ó vê se isso aqui é uma poltrona decente ó cheia de roupa pra separar cheia de roupa pra guardar detesto ver roupa pra qualquer coisa pra lavar pra passar pra guardar pra qualquer coisa até pra botar na máquina uma coisa que me irrita é roupa sabe e assim roupa aqui em casa então parece que brota brota no banheiro brota no chão brota na cama brota no cesto brota em tudo que é canto sabe porque eu detesto né eu acho que quando a gente quanto a gente mais detesta né a gente nota isso o tempo todo por exemplo a louça eu não noto sabe noto sim mas ela não me incomoda porque é um serviço que eu gosto de fazer mas roupa realmente me incomoda muito então enquanto eu vou terminar o nosso vídeo né eu vou botar aqui ó ó como é que tá a blusa ó ó o estado dia de faxina então espero todas vocês aqui do Rio de Janeiro no dia 13, 14, 15 vem mais novidade aí da Embeleze quem foi aí no ônibus né pra São Paulo pra aproveitar um pouquinho da Beauty Fair junto com a Embeleze vai vir mais novidade aí da Embeleze então fiquem ligadas semana eu já vou tá falando sobre os encontrinhos que vão ter na Feira Rio Beleza então fiquem ligadas aqui no canal fiquem ligadas no blog que já já eu vou abrir inscrições tá bom tá de noite é ainda tô no batente né como vocês podem ver agora acabamos de lanchar ó ainda tem aqui pizza pizza de chocolate batata frita aqui é tudo natural né bem eu quando terminei de lavar o banheiro eu tava com roupa na máquina roupa é a única coisa que eu detesto detesto fazer em casa qualquer coisa com roupa eu detesto botar roupa na máquina eu detesto tirar roupa da máquina eu detesto estender roupa eu detesto recolher roupa e eu detesto guardar roupa roupa pra mim é só pra usar sabe eu detesto passar roupa passar roupa então eu tenho ódio de passar roupa eu tenho ódio de qualquer coisa com roupa a não ser comprar e usar comprar e usar comprar e usar é a única coisa que eu gosto com roupa mas vamos lá e aí eu tinha colocado roupa de molho né enquanto eu ia lavar o banheiro terminei de lavar o banheiro e aí aquele cano né soltou saiu de dentro do buraco que ele é pra ficar sabe foi água da máquina pra tudo que é lado sabe e aí assim eu não lembrei de gravar depois que aí eu tive que ir lá aproveitei pra lavar a área né gente porque foi onde fez a cagança toda né lavei área lavei escada pronto lavei logo tudo né que já tinha água com sabão pra lavar enfim hoje é dia 17 aniversário do filhote que hoje tá completando 13 anos e agora enfim terminei a faxina ó a pia já está limpinha sem nada para lavar mas se tiver eu lavo com prazer não tem problema agora eu vou fazer a minha unha ó que tá ó né cozinha tá toda limpinha ai eu amo cozinha limpa já limpei o chão né ó olha a peta como é que tá filha 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 já foi tomar banho também né peta tá limpa chelosa né minha véia bezinho que o quarto que já está sem nenhuma roupa na poltrona só tem almofadinha e sem nenhuma roupa em cima da cama ai isso é tão bom né gente poxa vida já tá tudo guardado graças a Deus pois é enfim casa limpa é agora é só esperar mais tarde salgadinho chegar vocês acompanharam aí a faxina dei os recadinhos que eu tinha que dar pra Feira Rio Beleza a partir dessa semana aí a gente já começa a falar sobre isso sobre os encontrinhos da Feira Rio Beleza e sobre novos encontrinhos que virão pela frente ok beijo gente tchau